Bom, você sabe o que é a fotossíntese, estou certo? Eu acho que sim. Resumindo, é um meio no qual uma planta utiliza para produzir energia para si mesma. E todos acham que somente as plantas fazem a fotossíntese, correto? É claro. Errado. Você acredita que alguns animais também conseguem tamanha façanha na natureza? É o quê? Não sabia? Não. Ficou curioso, jovem gafanhoto? Então vem comigo neste vídeo e vamos descobrir. E antes de começar o vídeo, já sabe, caro amigo e amiga, inscreva-se no canal, desce aquele dedo no like também, capricha nesse like e o sininho de combo para receber os próximos vídeos aqui no canal. Então agora vamos conhecer alguns animais interessantes que conseguem realizar a fotossíntese. Aprendemos na escola que a fotossíntese é uma característica exclusiva das plantas e das algas. Mas aqui parece que tem alguns animais que fugiram dessa regra e querem aproveitar o sol como sua fonte de energia também. Então vamos conhecer alguns deles. E o primeiro, Elisia clorotica. Começando com esta interessante lesma. Isso mesmo que você acabou de ouvir e que você está vendo aí nesta imagem ao fundo. É uma lesma bem diferente, conhecida cientificamente como Elisia clorotica. Que nada, mas é uma simples lesma que fundiu com uma alga e agora consegue realizar a fotossíntese. Incrível não é mesmo? Ah, e já abrindo o adendo, aqui no canal já tem um vídeo que eu falo somente sobre ela. Eu vou deixar o link aí no card ou na descrição do vídeo para vocês conferirem lá depois. E o próximo, os corais. Você deve estar se perguntando, como assim os corais, meu amigo? Bom jovem gafanhoto. Existem algas que vivem dentro dos corais. E os corais oferecem assim proteção às algas de predadores e mudanças ambientais naquele ambiente. E as algas produzem alimento para os corais, assim como os cloropastos fazem com as lebres do mar. O único vertebrado que é capaz de fazer a fotossíntese. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Você não ouviu errado. Este animal é o único vertebrado desta lista que eu estou apresentando a vocês, pequena, mas é o único que é capaz de realizar a fotossíntese. E a maior surpresa é que ela é uma pequena salamandra. Conhecida como a salamandra manchada, de nome científico Ambitostoma maculatum. Esta salamandrinha é um anfíbio da família Ambustomitidae. Também é capaz de manter uma relação simbiótica com algas. Isso mesmo, como vocês viram aí, eu citei as algas várias vezes aqui neste vídeo com os outros animais que têm essa simbiose. Que é simplesmente uma relação mutualítica ali entre um ser e outro. As algas, como vocês podem ver, são importantíssimas. Agora, no caso das salamandras, são os embriões dessa salamandra que se beneficiam da fotossíntese. Mas como assim? Vou explicar. Foi demonstrado que as algas vivem nos ovos dentro dos embriões, onde atuariam como usinas de energia interna que geram alimento para as salamandrinhas. A alga entra no ovo e lá o embrião descarta a matéria com a qual a alga se alimenta. E, por sua vez, a alga realiza a fotossíntese e libera oxigênio que o embrião absorve. Estudos mostram que os embriões com muitas algas têm maior probabilidade de sobreviver e de se desenvolver mais rápido do que aqueles com pouca ou nenhuma alga neles. Mas, interessante, não é mesmo? Já caprichou no like, né? Isso merece um like. É, meus caros amigos e amigas, como vocês viram, a lista foi pequena. Viram que a lista foi pequena, mas são animais incríveis. Uma lesma, corais e um vertebrado. Apesar de ser novinho, mas realiza a fotossíntese. E, como vocês viram, como eu falei, são as algas ali que conduzem esta façanha de realizar a fotossíntese. Como posso dizer, como eu disse, é uma relação simbiótica. É as algas que fazem maior parte do serviço, mas atuando de forma simbiótica ali para ajudar o outro organismo e elas ajudam fazendo a fotossíntese. A natureza é incrível. E, claro, se chegou até aqui no vídeo, cadê o like? Por que você não caprichou no like? Desce o dedo no like. Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. E também o sininho de combo para receber os aparelhos e os vidros. Então, eu vou ficando por aqui com esses animais incríveis que fazem fotossíntese. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.